Pessoal, vamos falar sobre a convenção do PL no Maracanãzinho que vai oficializar a candidatura de Bolsonaro pelo partido, né? O pessoal da esquerda usou um truquezinho pra tirar os ingressos todos e esvaziar a convenção. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Statista Ancap, Carol Miller e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, eu já falei num vídeo de ontem, a gente está entrando agora na fase de convenções dos partidos, em que os partidos, teoricamente, seria o momento em que os partidos escolhem os seus candidatos e coisa e tal, mas na prática não é só uma etapa burocrática, porque os partidos todos já escolheram os seus candidatos, então não tem essa coisa toda. De qualquer forma, vai haver a convenção do PL, a convenção do Lula, o Lula nem vai na convenção dele, desistiu de ir, coisa e tal, porque sabe que vai ter pouca gente, vai ficar feio, vão comparar com a de Bolsonaro, que vai estar cheio de gente, e vai ficar feio pra ele, então preferiu nem ir na convenção dele. A do Ciro acontece hoje, dia 20, hoje que começa esse prazo de convenções, né? E a do Bolsonaro seria domingo no Maracanãzinho, ou seria não, vai ser domingo no Maracanãzinho. No Maracanãzinho, pra quem não sabe, é um estádio que tem do lado do Maracanã, faz parte do complexo do Maracanã, é bacana, é um estádio fechado, e tem lugares limitados. E aí, pra evitar problema de superlotação, o que Bolsonaro fez? Ele colocou esse evento dele no Simpla. O Simpla é um site que vende ingresso e coisa e tal, né? E daí, vendia o ingresso a zero reais. Então, dessa forma, você controla a lotação pra evitar superlotação lá no Maracanãzinho, e você tem as pessoas com o ingresso, com a credencial pra poder entrar lá, né? E aí, o que aconteceu? O pessoal, os esquerdistas perceberam isso, alguém cantou pra eles essa ideia, e daí o pessoal começou a falar que, olha só, o Bolsonaro disponibilizou ingressos limitados para o lançamento da candidatura no Maracanãzinho, né? Se inscreve lá e toma a vaga de um bolsominio. Bora esvaziar o evento, né? E aí, o cara mostrando que já fez aqui a compra dele, e várias outras pessoas fazendo também, e de fato, já tá encerrado aqui. Se você for aqui, se você quiser, nenhuma inscrição disponível, já foi esgotado os lugares lá. Eles compraram, compraram, né? É zero reais. Pegaram os ingressos, todas as inscrições, todas pra isso, né? E aí, tinha alguns até preocupados. Por quê? Porque pra você comprar o ingresso, você tem que botar o CPF, tem que botar um monte de informações, aí não queriam botar essas informações. E outros tiveram problema, outros sugeriram usar gerador de CPF, pra usar CPF randômico. E, bom, tem alguns problemas com isso daí, né? Porque quando você se inscreve lá no Simplo, você faz um cadastro. Você tem que dar um e-mail, coisa e tal, um monte de informações. Ok, você pode dar um monte de informações falsas. Mas lembra, o IP do seu celular tá registrado lá e, em tese, podem te acusar de falsidade ideológica. Vão fazer isso? Não, não vão fazer isso. Até porque daria princípio da insignificância. Não tem nada a ver. Zero reais o negócio é muito pouco pra processarem as pessoas. A pessoa que comprou com o seu próprio CPF tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. A verdade é que não vai dar nada pro pessoal que comprou. Foi uma jogada bacana. É uma jogada igual fizeram com o Trump lá nos Estados Unidos. Eles fizeram a exata mesma coisa com o Trump lá nos Estados Unidos, com uma diferença. O Trump foi surpreendido. O pessoal lá não sabia que o pessoal tava fazendo isso. Então, eles sabiam que tava esgotado, mas achavam que tava esgotado porque todo mundo tinha, realmente, os republicanos teriam comprado, né, o lugar lá, teriam marcado o lugar pra ir na convenção. Quando chegou na convenção lá do Trump, tava relativamente vazio, justamente porque o pessoal da esquerda tinha combinado e comprado. A diferença pra relação do Bolsonaro é que a gente sabe que isso vai acontecer. Eles já tão sabendo e a equipe deve tomar alguma providência lá. Eu não sei. Pode ser desde... Ah, não. Deixa pra lá, não faz diferença. Porque, veja, esse tipo de evento já vai ter um monte de gente que já tava, digamos, pré-convidada, já tava... Já tá na equipe do Bolsonaro lá, já tá no PL, o pessoal do PL. Então, já vai muita gente de qualquer forma. Então, provavelmente, já vai encher muito do Maracanãzinho de qualquer forma, mesmo antes dessas inscrições aqui. Se não for esse o caso, eles têm tempo de agora até domingo, hoje é quarta-feira, até domingo, combinar com algum grupo e coisa e tal, ou pode até abrir o chamado. Eu tenho certeza que se falarem, olha só, pode ir lá que a gente vai deixar entrar? Meu amigo, o problema que eles vão ter vai ser outro. Realmente, a quantidade de gente que vai ter lá vai ser enorme, né? Mas se eles contarem o número de pessoas que entram, no final das contas, não vai ter problema ali, né? Isso é que a equipe do Bolsonaro e do PL devem estar planejando neste momento. O que a gente faz? A gente chama um monte de gente pra ir, ou a gente abre e fala, olha só, galera, aquele negócio de ingresso não vai valer mais, quem aparecer lá entra até o número X. Eu garanto que lota, que vai um monte de gente apoiar Bolsonaro lá no Maracanãzinho. Então, essa é a grande diferença e é por isso que não vai fazer diferença essa estratégia dos esquerdistas aqui, porque os esquerdistas americanos parecem que são um pouco mais inteligentes e se tocaram que tinham que fazer isso na encolha, na moita. Fizeram essa compra do mesmo jeito, mas fizeram tudo via WhatsApp, via negócio, WhatsApp eles não usam lá, iMessage, coisa e tal, e daí fizeram essa rede, realmente um monte de gente organizou pra comprar lá, deixaram o Trump com pouca gente, porque o Trump não ficou sabendo que eles estavam fazendo isso. A gente só ficou sabendo disso no dia da convenção, no dia da convenção republicana que eles divulgaram essa coisa, ó, vai tá vazio porque a gente fez isso. E daí ficou feio pro Trump porque ele não tava sabendo. Agora, no caso do Bolsonaro, a gente já tá sabendo, a equipe do PL tá sabendo, a equipe do Bolsonaro tá sabendo, eles têm tempo de tomar um monte de providência, né? E eu imagino que foi até por isso que ele marcou a convenção aqui no Rio de Janeiro, porque é um lugar em que ele tem um governador do Estado, então ele tem alguma força política também, porque em tese poderia virar o pessoal lá e não, não pode deixar entrar qualquer pessoa, porque teria que ter o controle de lotação, não sei o que lá, no site, venda de ingressos e não sei o que lá, então poderia arrumar essa confusão, mas como o governador é aliado do Bolsonaro aqui, não deve ter esse tipo de problema, né? O Cesar Maia, o Cesar Maia, o Eduardo Paes pode criar confusão? Em tese pode, mas eu não acredito que vai fazer esse tipo de coisa também, então é isso daí, deram um certo mole aqui, deram um certo mole o pessoal da equipe do Bolsonaro, mas por outro lado o pessoal da esquerda também deu mais mole ainda de deixar o pessoal ficar sabendo que isso estava acontecendo, agora é muito fácil resolver esse tipo de coisa, só ele marcar uma motossiata ali ou chamar o pessoal e falar, não, aparece lá, tem certeza que vai lotar aquela região lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela que vocês gostam e se não for ativerem e se inscrever e se inscrever